Dona Graça, presta atenção. Isso aqui é uma briga de casal. E tu é muito sem sal. Mãe, amor é uma coisa que não tem idade. Mas tem bolso, né, putinha interesseira? O que a sua mãe quer dizer com isso? Não, não, nada. Relaxa. Ela não falou nada. Ela tá pirando. Não, porque se não tem confiança, pra quê continuar junto? Porque tu tá perto da hora de ir. Aí ele vai e recebe uma herança e muda de vida. O que você disse, Graça? Que você é o amor da minha vida. O senhor não ouve? Ovo? Ajusta o aparelho, velha da praça. Ih, o que é? É o Tinder? Credo, mas eu nunca tive essas coisas. Não, não, não. Se eu nunca teve, foi cachumba. Mas tem saró, você catapora e toma um boi de permanganato. Você tem permanganato? Olha que um casal ficou interessado pelo resort pra hoje. Pra hoje? Pra hoje? Pra hoje? Pra hoje? Olha, por isso que eu falo, na mão de Deus, não é dúvida, é dádiva. É mesmo. E o casal já deve estar chegando. Mãe, vai adiantando as coisas e aproveita pra me deixar um minutinho aqui pra gente ter um pouco de privacidade. Não vai poder ter privacidade, porque essa casa é minha. Quando tiver a tua, tem privacidade. Oh, 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 oh! Porra! Sou eu? Ai, é a Britney. Porra, Britney! Eu pensei que fosse um guaxininho até lá no cacete. Pelo amor de Deus, Britney, o que que houve? Olha só, Britney, não pode andar com esse cabelo. Não pode. Que aí tu tá perto de uma área de mata. Aí vem uma pessoa armada, acha que tu é um animal silvestre e te abate. Mãe, eu perdi meu pente. Tá bom, pega a escovinha ali do banheiro, vai. Mas mãe, meu cabelo vai ficar como? Uma merda. Mãe, pentei o cabelo da tua irmã, vai. Pentei. Ô mãe, me dê, só vai você. Tá, uma raia. Não! Eu tô com dó dela, você vê que ela tá há tanto tempo no banheiro, ela já tá assim, ó. Eu vou botar um pouquinho de povilho depois passar. Ô, ô, Michael, ajuda a tua irmã, vai. Ajuda que eu tô com tendinite semana passada. Ah, não, graça, não. Você precisa descansar essas mãos, passar um creminho. Eu não consigo, porque o macio não tá dando no couro, você acha que eu uso o quê? Tá, mãe, tá. Daqui a pouco o casal tá chegando aqui atrás da tal das corredeiras. Que legal, eu vou dirigir o barco, sabia? Não, não, mas não fala dirigir quando é barco, graça. Tá chata pra cacete, hein, bicha? Ah, o barco é meu, eu dirijo, porra. Eu dirijo a minha vida. Se eu quiser, eu dirijo a porra do barco. Tá certo. Ah, a barca é dela. Michael, vai lá pentear o cabelo da tua irmã, vai. Ai, saco, tudo que é difícil nessa vida sou eu. Vai, 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 vai. Vamos, Brito. Senta aí, senta aí pra falar contigo. Com licença. Olha aqui, Júlia, eu queria conversar contigo, pedir desculpa pelo Michael. Por que ele tá naqueles dias, coisa de mulher? Graça, ele hoje deu uma bola fora. Dificilmente ele vai dar bola pra ela. Ou então eu até queria deixar falar contigo, vai assim, conversa com ele, pra ver, eu já converso com o Michael, não dá jeito. Posso tentar, viu? Não, então deixa, que pra tentar eu tento, se não é pra conseguir, vai pra porra. Ah, um homem não serve nem pra coisar. Um homem frouxo, que é, ah, vai pra porra. Gente, é aqui o resort da Dona Graça? É, é. Engraçado, porque disseram que era uma montanha cheia de verde. É cheia de verde quando não capina, né, mas lá pra cima tu encontra também, tu encontra lá pra cima um bando de verdinha também, chamada Ludmilla. Michael, eu não preciso, meu amor, tá toda arrumada pra receber a repressão, não. Ô, Prit, mas é justamente isso, você vai ser o primeiro contato com o cliente, entendeu? Você vai ser a cara do empreendimento. É qual o problema? O problema é a tua cara de sofrimento. Ah, Michael, desculpa interromper, mas vocês estão falando do resort? Ah, chegaram, oi. Oi. Muito prazer, Nath e Tumichu, bem-venido, Piacere. E Piacere, Piacere. Eu me chamo Brite, eu vim aqui pra receber vocês. Oi, oi, com licença, com licença. Tudo bem? Tudo bom, como é que você vai, filho? Bonito, tudo bom? Essa é a Márcia, minha esposa. Tudo bom, como é que vai? Graças a Deus. Eu sou o Agnaldo. Que bom, que bom, Agnaldo. A senhora é a Dona Graça? Eu sou eu mesma, Graça. Vocês devem estar assustados, né? A Brite? A Brite é uma espécie de carranca, tá? Aí a gente passa lá no corpo pra afastar o mau olhado. Vai, 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 vai. Isso, é. Tá bom? É melhor que só o grosso. E aí agora você está preparado limpo pra ter só o lazer, né? Vocês são um casal que vê por conta do anúncio, né? Somos nós. Ai, que pena. Porque nesse lugar o casamento de vocês está com os dias contados. Mas como assim? É, contadas as diárias, porque aqui é um lugar muito... Vagabunda. Porque aqui é um lugar muito... É muito concorrido, né? Então assim, aqui tudo é contado. É a comida, né, Bruna? É. Mas no caso, assim, a gente não está vendo ninguém aqui mesmo. Ah, porque eu não comentei nada. Eu não comentei nada. É porque os pessoal, está tudo nos chaléses, tá? É porque aqui os chaléses é em forma de barraco. É. Pra manter a temática da favela. Que incrível. A ideia é maravilhosa. Né? No anúncio tinha um tobogã. Eu não estou vendo o tobogã. Mãe? Tobogã? É, atrás da escada, ali na frente da casa da Regina, tem um tubo aberto. Que máximo! Mas dá na piscina? Não, no esgoto. Ah, tá. No esgoto, por conta da história... Só um pouco de humor. É pra manter a temática. Não quer ir lá pra dentro? Não quer ir lá pra dentro? Pra gente ver o restante do Rizal. Vamos lá pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Posso soltar? Solta, solta. Ai, que máximo! Caramba, caramba. Olha, olha como é que é a decoração pra manter aqui o ar do vangalô. Muito legal, né? Olha aqui. Aqui, como vocês podem ver, tem um monte de surpresa, né? Tipo quais? Se eu te contar, não é mais surpresa. É, gente. Você vai pedir pra não ser ignorante pro hóspede não ser avaliado com menos de cinco estrelas, tá bom? Extraíso. Ah, o Maico. O Maico, ele é o nosso... Nosso zerador, zerador. Ele é zerador. Concierge. Vamos a concierge, que lá no Vai Que Cola deu super certo. Então é ele que recebe as malas. É o que recebe de mala, isso? Se você quiser, eu posso segurar a mala do seu marido. Pode votar. Volta, nem entra. Nem entra que a gente vai ter uma BR lá fora. Ah, vai mesmo. Vai mesmo. Já vota aí, Gatinho. Vai mesmo. Júlio César, vai. Passou. Jovem lá pra fora. Vem cá, vocês servem café da manhã? Café, a gente tem dois opção. A ruim e a péssima. Brincadeira dele. Eu gosto de fazer com as quentes do meu marido, rapaz. Ai, que barato. Conta uma piada para nos alegrarmos. Uma piada. Vai lá, Cássica, que eu quero ver de vovó aqui. O que é o que é? Um pontinho verde na Antártica. Tempo... Um pontinho verde na Antártica. Um pontinho verde. Um ping-gring. Ai, que boba maravilhosa. Que maravilhosa. Ah, eu não entendo. O que é, o que é? Um pontinho preto no morro. Um pontinho preto no morro. É um velho encravado na minha chuvaca. Ana Graça, vamos só voltar um pouco assim no assunto. Quais são as duas opções do café? Ah, é pão com manteiga. Pão com manteiga. Tá, mas é só isso? Não, tem a chapa. Eu vou... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tecnologia pura. Tecnologia pura. Recoisou. Tá? Usa o peso do corpo. Dá uma pressionadinha. Tá. Mas no caso, é na tábua de passar. É, na tábua de passar, porque ela... Eu já falei da porra da temática. Tá repetitiva, né? É, temática. Temática da favela. Graça, mas assim, tipo, almoço. O almoço é alacarte? Não, é comida mesmo. É comida mesmo. Entendeu? Tá bom. Tem jeito. Falando de comida... Ela trabalha na cozinha? Não, é a galinha. Não, não. Eu falei errado. Desculpa, Sonayra. Ela é a nossa massagista. Eu posso usar seu banheiro? Ah, só ia te falar um negócio. Quando você for usar o banheiro, se for aquele descarrego forte mesmo, vai dando descarga, se não entope. Tá bom? Tá bom. Tá, vai lá. Ô, Brite, acompanha ela lá, por favor. É... Não, não sabe se limpar sozinha, não. Por acaso, agora eu fiquei... Cuidadora? Não. Desentupidora. Vai, vai lá. Vai lá, vai. Obrigada. Nada, que isso. Vai, condição. Ei, boi. Ei, boi. Vai lá, correia. Quer falar comigo? Pode falar comigo aqui. Quer falar alguma coisa, Brata? Eu quero falar com ela aqui, porque eu acordei com uma baita dor nas costas. Que bom que você tá aqui. Tem dia que tu não pode nem amanhecer, Brata. Olha... Qualquer lugar que você quiser. Qualquer dor. Qualquer lugar que eu quiser. Qualquer lugar. Então, você me aconselha a fazer uma massagem? Eu te aconselho a perder os dentes, brother. Esses dentes tortos, feios que tu tem, tem um bato saindo dele de esgoto. Que honra com essa moça? Ela não apresentei, né? Moça? Ela é agressiva porque é... Porra? É professora de MMA. MMA. É, eu adoro MMA. Matar marmanja assanhado. Deus do céu! Eu sou eu, garoto. Esse banheiro parece uma sauna. É dois em um, é igual ao shampoo condicionador? É banheiro e sauna. É, eu tô vendo, né? Porque no caso eu tô sonhando igual uma porca. É ótimo pra estourar cravo. Bolsonaro, caiu ali um querobel e um supino. Você ouviu? Vamos ali. Olha, Marraia, tem que ser rápido porque eu tô no meu horário de trabalho. Você sabe, né? Essa folga agora mesmo, tá amarrenta, né? Rápida, ela quer resolver. Você vai resolver desse jeito aqui as coisas. Assim como, Marraia? Eu só tô fazendo o meu trabalho. Tá fazendo o teu trabalho? Nada, maluco. Eu não tiro o olho de você. Eu vou dar o tapão atrás dele que o olho dele vai saltar, meu irmão. Tu vai ver o que que é. Para, para, pelo amor. Para, para. Eu tô falando que tu tá me ouvindo. Tu me dá credibilidade. Para, vamos para o... Vamos para o porra. Cadê o amor dessa casa, porra? Olha, Graça, não se mete, viu? Que isso? Como é que é? Ela falou não se mete? Como é que é? Ah, é a minha mãe, mano. Olha aqui, tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein, Sonaira? Tu não tá falando com a Alicinha Gacha-Foste? Tu não tá falando com a Priscila Hackmachini? Tu não tá falando com a Bianca Supino Reto, não. Tchau, hein.